Como é que você avalia a gestão de Batera nesses quatro anos? Como é que você avalia ele como prefeito? O que foi que faltou, uma coisa está faltando, fez, está boa, está ruim. Como é que você avalia? Você é um homem político. Motinha, eu analiso como uma gestão desastrosa. O termo que eu tenho é isso. Por quê? Uma gestão desastrosa. Porque a gente vê o que vem acontecendo no nosso município. Um descaso com a população. A gente vê no hospital público, muitos casos que aconteceram, perca de vacina. Crianças que morreram por falta de... Segundo saiu a matéria, por negligência médica, que era para ter transferido a criança, a criança passou do tempo de nascer e morreu. E tantas coisas que acontecem ali naquele hospital público. Vacina que aplicaram errada. Muita coisa. A Secretaria de Infraestrutura, a qual fazia parte, um desastre. A gente vê as ruas. É metralha. É mato. Aí agora, Motinha, faltando aí pouco mais de... Três meses, dois meses para a campanha. Dois meses para a campanha. Junho, julho, agosto, dois meses. Incharam a folha da prefeitura, né? Incharam, a verdade é essa. Contrataram mesmo de garis. Nada contra, né? Que o pessoal quer trabalhar, né? Mas, por que contratar agora em véspera de campanha? Tem um vereador que concorre com você, ele é vereador, que ele dizia... Quando ele era oposto, ele dizia... É o ano da graça, é o ano da graça. Ele está calado. Pois é, Motinha. Será que é o ano da graça? Muitos vereadores aí que ficavam criticando quando a gente fazia um vídeo, né? Não, que dá com a mão... Com a outra não vê. Com a outra não vê. E eu só vejo ele sorrindo o vídeo. E hoje em dia, Motinha, o que a gente vê aí, né? Vereador aí fazendo... Se dá um sorrisal, um é fazendo um vídeo. Se está orando uma terra, é fazendo vídeo, né, Motinha? Está vendo como as coisas mudam? Mudam, mudam. E, Motinha, sim, dando prosseguimento, né? Eu acredito que na ação social... Outro desastre também, né? Porque na gestão da ex-prefeita, quando o pessoal ia atrás de uma concessão, sempre era atendido. Hoje, para se conseguir uma concessão ali, a maior brocacia, né? Diz que só pode fazer uma por mês ou é duas. Pois é. A gente vê os comentários das mães tudo revoltado aí, né? E é várias secretarias, Motinha, que deixa muito a desejar. Você vê na Secretaria de Agricultura, né? Que é para estar dando manutenção, estradas. Limpa de Barreiros, Aração de Terra. Cadê? Cadê o maquinário da Prefeitura? Cadê o secretário? Cadê o pessoal que administra o município, né? Cadê o prefeito? Porque o que a gente vê aí... Muita gente está agradecendo ao empresário Zé Almeida, porque ele foi quem fez a limpeza de Barreiros da população da Zona Rural. Você sabe disso, você acompanhou. Aração de Terra aí. A deputada Débora Almeida aí conseguiu aí, com o extrator do empresário Zé Almeida aí, ara... Vamos dizer 100% não, mas 90% da população da Zona Rural aí, na Zeração de Terra. Ainda continua. Quem procura está sendo atendido, né? E as estradas. Tem estrada aí intransitável, Motinha. Aí diz, não é porque está chovendo, porque... Mas a gente vê aí a falta de atenção com o homem do campo, rapaz. Que é o que mais precisa da assistência.